Tá se achando demais, pagando o que é um tripé Mas na hora da treta sou eu que te deixo na ponta do pé Na onda do baseado, ele tremeu lá na base Não me deu suave de picar igual prometeu lá no meu atisar Escolhei sua piroca lá dentro da treta Te mostrei que sei dar uma surrada e você deu Escolhei sua piroca lá dentro da treta Te mostrei que sou a rainha da safadeza Diz que é de ser besta, bota a buceta na treta Vamos pro abate, vamos ver se é isso tudo e vamos ver quem é de verdade Vai Laureta, vai xerequinha na treta Nós quer ver, diz que é brabo e aguenta tudo e não aguentou LV, ô Laureta, você tinha na treta, bem devagarinho Diz que é brabo e aguenta tudo e não aguentou LV, ô Laureta, você tinha na treta, bem devagarinho Escolhei sua piroca lá dentro da treta Te mostrei que sei dar uma surrada e você deu Ela vai Laureta, vai xerequinha na treta Lá dentro da treta Diz que é brabo e aguenta tudo e não aguentou LV, descolhei sua buceta dentro do barraco Comi gostoso, na onda do vazio Toma, corta, pão de quatro Te mostrei que sei dar uma surrada e você Vai Laureta, vai xerequinha na treta Vai Laureta, vai xerequinha na treta Nós quer ver, diz que é brabo e aguenta tudo e não aguentou LV, descolhei sua piroca lá dentro da treta Te mostrei que sei dar uma surrada e você deu Escolhei sua piroca lá dentro da treta Te mostrei que sou a rainha da safadeza Meti no PC, pelo que dá presente É, não adianta Vocês vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra